Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vamos trazer um vídeo rápido aqui galera, é um vídeo off aí no canal só pra anunciar pra vocês mesmo que teremos evento de Páscoa no Warface rapaziada, é no dia 14 que é hoje já né velho, tô gravando esse vídeo já meia noite 32 acabei de fazer minha live aqui mano, se você não assiste minhas lives, é de todo dia de semana aí rapaziada, a partir das 7 meias eu faço live, tá ligado? a noite aí mano, só você colar na live aí rapaziada, e é nóis mano, falando sobre o evento, a gente teremos evento de log ganho de XP e de GP galera evento de log ganho mano, no dia 14 que é hoje, até o dia 16, se você logar você vai ganhar um dia de super mega VIP velho, esse VIP aqui amarelo é um VIP pão nervoso aí, tá ligado? é, e também teremos evento de XP, 1.5 de XP e 2.x de GP rapaziada, é, você aí que reclama que não tem GP, você que reclama que não sabe como juntar GP em breve eu também vou estar fazendo um vídeo aí dando dicas pra vocês como juntarem GP rápido sem VIP, tá ligado? Demorou galera? é, bom proveito aí, bom evento aí pra vocês que forem jogar, tá ligado? é, eu não sei se eu vou jogar porque eu tô estressado velho de repente eu jogo só pra fazer live mesmo ou pra gravar, porque o Orface tá me tirando do sério velho mas enfim, esse vídeo aqui não é pra dar opinião sobre o jogo, é pra falar sobre o evento demorou rapaziada, não vou nem pedir like nesse vídeo aqui, porque é um vídeo off aí é só pra, um vídeo informativo pra informar vocês sobre o evento galera muita gente tem mania de assistir meu canal, mas não vê site, não vê nada, tá ligado? então é nóis galera, demorou? tamo junto beijo do gordo e fui!